A Superb M200 é uma bordadeira eletrônica AutoVolt com tela de LCD sensível ao toque. Aumente suas possibilidades criativas com 200 desenhos de bordado e dois tipos de fontes de letras. Borde seus projetos mais rápido, com até 700 pontos por minuto. Com uma ampla área de bordado de 260 por 150 milímetros, é perfeita para projetos de bordados grandes. Possui fácil transferência de desenhos através do pendrive. Faça download gratuito do software PSW Intro no site da Singer e personalize seus projetos. Não é apenas uma nova máquina de bordar, é um mundo de possibilidades. Não é apenas um hobby, é uma paixão em cada projeto. Apoio 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 Apoio